Salve, salve galera aqui do meu canal, aqui é o Cobra Game Brasil, estou trazendo novamente o modo história de Watch Dogs 1, é isso mesmo rapaziada, vamos continuar aqui o nosso modo história, bastante like, bastante comentário e vamos aqui, vamos pegar um carro aqui velho, que a gente precisa chegar no nosso objetivo, que é lá na frente, a gente está a 500km do nosso objetivo, então vamos lá. Ok, já vamos tirar a música aqui né, para a gente não tomar direitos autorais, tirar, tomar um flag né velho, 500km não, 500 metros velho, 500km, vamos lá, desculpa aí, depois eu pago. Vamos, é por aqui, achamos, vamos lá. Centro Correcional Bailey, recentemente atualizaram o lugar com a segurança moderna da Bloom, travas em rede, vigilância automática, se o cara estivesse em uma prisão antiga eu teria um problema, mas nisso a Bloom tinha razão, realmente facilitaram nossa vida com a tecnologia. Olha lá, a gente vai ser preso de propósito, só para interrogar o cara que viu o nosso rosto, olha lá. Parado, larga a arma, no chão agora, mãos atrás da cabeça, anda. Vamos lá. Hum, a gente tem um cara do nosso lá dentro. Não se mexa. Onde está? Aiden. Smith, Troy Smith. Ok, fomos presos. Fuja da cela. Beleza. Temos que hackear alguém, aqui ó. Vamos hackear a câmera dele. Vamos procurar outra câmera para a gente hackear. Vamos esperar ele andar, na verdade. Opa, aqui. Vamos vir nele. Então, eu preciso hackear ali, ó. Eu preciso de outro cara para hackear, isso aqui. Esse aqui vai nos ajudar. Esse vai nos ajudar. Aê. Vamos hackear aqui. Boa. Boa. George, estou dentro. Ah, é claro. Para de brincar dele. Eu deveria ter te trazido aqui. O erro foi seu. É melhor falar baixo. Se você for parar na solitária, eu não vou conseguir te tirar. Vou procurar o cronograma dos detentos. Entra no formato. Vamos lá. E aí, olha. caramba vai, entra tá, não entendi o que que eu tenho que fazer aqui vai, eu torno o local vai, eu vou deixar ele virar caramba, qual que é o cara que eu tenho que hackear, velho cadê o o que que eu preciso código acessível você vai ficar parado aí, ó, seu verbo ok agora você eu preciso ir ali, ó, mas como que eu vou ali, velho? ai, me complica, hein não é aqui, velho não é aqui, velho não é aqui não é aqui onde é, mano? caramba, velho tá difícil aqui, velho, pra gente achar não é aqui não é aqui Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, mano. Caramba, mano. Acho que a gente tem que ir andando agora, velho. Na moral, mano. Ou será que a gente tem que descer? Porque dá pra descer também, velho. Cuidando da fiat, Tom. Ok, encontramos. Calma. Lá em cima a gente tem que subir agora. Ó, eu tenho que alcançar ali, ó, o pátio. Pelo menos não que eu saiba, mas ainda é bem legal, não é não? O CTOS, ele tá coletando informações de tipo... Ok. Podemos brincar com isso. Merda, foi aqui. A gente puxa. Calma, vou ter que ir por ali. Espera ele fazer a ronda. Velho, que difícil, mano. Não tá olhando essa calma. Vai, sai daí, velho. O cara não sai dali, mano. Tá olhando pra cá. Ali. Ali. Vamos esperar ele levar a gente aonde a gente quer ali, ó. Cuidado das prancas agora. Calma, não entra não, filho. Não entra não. Como se eu já não tivesse com o que me preocupar. Como que eu vou entrar ali agora, velho? Ah, é ali, velho. Achei. Achei, achei, achei. Tá aqui do lado. Tá aqui do lado, velho. Olha ali. Aê. Consegui. Vamos lá. Eu tenho um tempo para fazer isso. O meu tempo é muito pouco. Vai, caramba. Aê. Calma. Aê. Pronto. Ufa. Tô achando que ele não tá aqui não, velho. A chamas. Como faço para te tirar do telhado? A chamas. Que tipo você tem o ser seu filho? Quem são vocês? Cadê o meu advogado? Ame. Onde estamos? Onde estamos? Nossa, cara. Cadê o meu advogado? Estamos levando. Não, advogado. Vem pensar. A primeira vez que eu vou te ajudar. Vem pensar. Cala essa perra de boca. Droga, melhor alcançar ele logo antes que o matem Ok Isso é um problema Guarda os corruptos pegaram nosso cara Perda, porão, eles estão no porão Vai, elevador Chegou Chegou Ah Não, não, não Não, não, não Que sorte, velho Parece que estão armando alguma operação aqui Olha só você querendo trazer justiça pro sistema penitenciário O andar está vazio A porta está aberta Nenhum alarme silencioso disparou, tamo cuidado Aliás Os dois porcos que estão fazendo no estádio Deixando o negócio que vem nos incluir Acha que não temos amigos poderosos? Eles também querem uma parcela Não Eu te falei Eu era um dos porcos Eu sou um dos amados, cara Eu sou um dos enganados Para de mentir Já está avisando Acha que não podemos dar o jeito em você? Eu não aguento mais Eu estou falando que eu sei Eu juro Por favor, cara Eu juro E teu amigo O que aconteceu com ele? Onde ele está agora? Meu senhor Pegando ele Aê Agora vamos pra cima Tamo de doze Eu sei que você está aí Ele está atirando no meu local Corre, caramba Pro chão Pro chão Não precisa ser desse jeito O filho da mulher Calma Eu não assinei pra essa merda Boa Ai, deu ruim Deu ruim Hum, deu muito ruim Eu não assinei Eu não assinei Corre, caramba Corre, caramba Corre, caramba Corre, caramba Ele está todos mortos Ah, merda Oh, meu Deus Quase que eu morria Ok Ok Boa Ufa, chegamos Caramba, que tenso, velho Alguém Relaxa Você entrou Como você entrou Sabe É muito simples Essas prisões de segurança de alta tecnologia Acabam sendo bem fáceis Já nos conhecemos? Já nos conhecemos? Não Não Eu nunca te vi, cara É, eu acho que não Você vai ser mantido por 60 dias Saia em 30 Se tiver bom comportamento O que está escrito? 60 anos? O que você está fazendo, cara? Estou te mostrando um futuro alternativo Você sabe Se você tiver vontade De compartilhar suas histórias Ou Fazer um trato com os policiais Estamos entendidos? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Preciso de uma unidade na lavanderia Estamos em comunicação, certo? A caminho Fantástico Acho que você deve estar louco para sair daí Tem uma cesta básica a caminho para você Não se preocupe, vai ver Ae Atenção Todas as unidades Suspeito localizado Como que a gente foge daqui agora, hein? Atenção Como que a gente foge daqui agora, hein? A porra Meu trabalho é elegir o prefeito Rushmore Não estou brincando Para o bem da Blume Precisamos ter certeza Que aquele idiota se gilito Então todos a bordo do trem Ok, destravamos Vamos vazar daqui A gente tem que sair daqui, velho Vamos, 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 vamos Viatura potente enviada Atrás do suspeito Eu sei que saí desse raio de alcance aqui dele Vai, 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 vai Estou quase saindo Boa, conseguimos Boa, conseguimos Batei Nós costumávamos nos dar bem Eu te ensinei tanta coisa Olha só você O hacker dos grandes agora E você no noticiário O vigilante Você mencionou o segundo hacker Você mencionou o segundo hacker no trabalho Mas já sabíamos que havia outro hacker Você encontrou algo novo Ah, intrigante, não é? Vem, vamos nos encontrar e eu explico Me fala E aí vou considerar se encontrar Ah, não Minha informação, minhas regras Além do mais, precisamos conversar pela última vez Estou tão animado, Adam Vem logo Rapaz Rapaz, galerinha Que tenso, velho Que tenso, que tenso, mano Então vamos encerrando o vídeo por aqui A gente já fez Já fugiu da prisão Já invadimos a prisão Depois fugimos dela E agora temos que encontrar com o cara lá Então vamos ficando por aqui Muito obrigado por tudo, rapaziada Muito obrigado Valeu, falou Até o próximo vídeo Fui